E aí, K-popers! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, por quê? Vocês sabem por quê? Eu sei que vocês sabem por quê. Porque hoje é o último dia do nosso VEDA! Sim! Nós conseguimos Brasil, nós conseguimos Coreia, nós conseguimos mundo! Vídeos todos os dias no mês de abril! Sim, galalalalalala! Galera! Gente, sério, foi muito, muito dez produzir todo esse conteúdo pra vocês. Sim, porque eu digo todo esse conteúdo porque a cada dia a gente ia trazendo algo diferente pra vocês, né? A gente falou aqui sobre dicas de livros, dicas de dramas. Eu e meu irmão, a gente contou várias coisas que já aconteceram pra vocês, né? Como, por exemplo, os covers que a gente fazia, o nosso primeiro MV, contamos que a gente tinha um outro canal, contamos várias, várias coisas pra vocês. A gente compartilhou várias coisas, fizemos sessão de fotos baseado em K-pop, teve muita coisa, teve dica de drama, teve dica de filme, teve muita, 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 muita coisa. E foi muito legal fazer esse VEDA porque a gente conseguiu perceber que vocês gostam de outros assuntos, além só da gente falar dos clipes que lançaram, dos grupos que estão em alta, só de K-pop, só de B-pop, mas sim coisas relacionadas à cultura e sobre a vivência dessas pessoas. No caso, não só do Brasil, mas sim como as pessoas vivem, né? Na Coreia, questão da cultura e tudo mais. Então, gente, vendo todo o analytics do YouTube sobre os vídeos que a gente lançou aqui, a gente pôde tomar algumas conclusões, olha só. Até anotei aqui pra falar pra vocês, porque sério, pra gente é muito importante isso. Por exemplo, aqui ó, no mês de abril a gente teve mais 51 inscritos no canal, ou seja, pra um canal pequeno como o nosso, isso é simplesmente Maravicherry. Sim, eu agradeço todo mundo, em meu nome, em nome do Renato, em nome do Moki Pop, por todos vocês que se inscreveram lá no canal, porque, cara, sério, vocês motivaram muito, muita gente. A gente agradece muito as mensagens de que a gente alegra o dia de vocês, de que a gente dá boas dicas pra vocês, que o conteúdo é muito bacana, além do simples falar de K-pop. Então, muito obrigado e a gente vai lutar, vai continuar fazendo isso pra vocês, ó. Eu até anotei aqui, ó. O vídeo de drama, de dorama, foi o que ficou em primeiro lugar nos mais vistos, mais comentados e mais buscados. Então, sim, vamos ter um dia da semana que nós vamos falar só de dorama aqui no canal. Já deixa o like se você gosta, se inscreve e compartilha com todos os seus amigos que gostam de drama, porque, pelo amor do milho, né? Nós vamos falar também aqui pra vocês de livros que falam sobre a Coreia, ou de pessoas que moraram na Coreia e escreveram livros, ou de pessoas que escrevem livros sobre o K-pop. Olha só como eu não tô mentindo. Eu tenho vários livros aqui que falam sobre Coreia, ou que são baseados em dramas coreanos, ou, então, que relatam viajantes que foram pra lá e contam pra gente detalhes que a gente nunca veria se não fossem eles. É, tem bastante material aqui da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nós vamos falar também de, além dos livros e além dos dramas, a gente vai contar mais sobre as experiências minhas e do Renato, porque, sim, gente, tem muita, muita experiência pra falar pra vocês. Sério. Incrível. Nós até contamos no nosso primeiro MV, se você não viu, foi o vídeo de ontem. Corre lá pra ver, tá? Foi muito massa. Outra coisa que a gente vai falar mais também é sobre design de interiores, mas não sobre design de interiores mais técnico. A gente vai dar umas dicas pra vocês, como vocês viram no nosso vídeo de design de interiores, né? Teve comentários falando que é um conteúdo bom, um conteúdo diferente. Teve joia, teve likes e vocês gostaram. Então, a gente vai mostrar aqui a reforminha que a gente vai fazer no quarto, baseado naquelas reformas que eles fazem nos ambientes pequenos. Então, a gente vai pegar esse quarto pequeno, vai fazer uma reforma dele, uma mudança nele, baseada naquelas que a gente vê nos canais coreanos de design de interiores, que eu indiquei aqui pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Outra coisa que vai ter é a gente falando do Moke Pop World. Gente, sim, a nossa marca finalmente vai voltar. Então, vamos ter roupas, vamos ter acessórios, vamos ter desenho, vamos ter muitas coisas. Fiquem ligadinhos aqui que a gente vai ter uma série só falando do Moke Pop World. E nas lives, vocês falaram que já amaram e que já querem. E a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês, desde a criação até o produto final, até ele chegar na mão de vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, que, nossa, eu tô muito feliz com essa parte. Eu tenho já uns materiais aqui, pena que eu não posso mostrar ainda pra vocês, mas fiquem ligadinhos no nosso Instagram, fiquem ligadinhos no canal, que em breve teremos novidades, ok? E vamos falar também, vamos fazer também, né, como vocês pediram, sessões de fotos K-pop, sim, mas não baseadas no K-pop. Por exemplo, pegar umas fotos de idols, pegar umas fotos de álbuns e tentar fazer igual. Só que, assim, eu não vou pegar, por exemplo, assim, ah, vamos pegar uma foto, por exemplo, da Twice, e vou pegar uma menina pra fazer a foto do Twice. Não, vou pegar a foto do Twice, vou botar um rapaz pra fazer a foto do Twice. A versão, foto, Twice, Maliversion. Tipo assim, vamos fazer desafios, porque eu quero desafios, porque se não for desafio, a gente nem faz, né? Vocês sabem que se não for lá, vió vivo, a gente nem faz, né? Então, fiquem ligadinhos que nós vamos fazer mais lives? Vamos fazer mais lives. Vamos preparar coisas bem legais pras nossas lives. Vamos preparar vídeos bem legais. Vamos preparar calendário de vídeos. Então, toda semana, a gente já vai deixar ali pra vocês, ah, tal dia é drama, tal dia é isso, tal dia é aquilo. Então, vocês já vão poder saber. E, assim, se vocês não gostam de drama, vocês vão saber que tal dia a gente vai falar sobre MVs. Não gosta de MVs, tal dia nós vamos falar sobre foto. Não gosta de foto, então vocês já sabem que dia que você pode vir aqui no canal. E nós vamos falar com vocês lá no Instagram pra escolher horários, mais ou menos, de vídeo que vocês gostariam que os vídeos entrassem no ar, né? Assim, o vídeo tem maior engajamento. E também, gente, o nosso Instagram, Mokypop, Anderlain, Cabeça, se você ainda não segue, segue aqui, porque sim, tivemos mais pessoas seguindo a gente lá no Instagram. Fotos todo dia, comentários, muitos likes, 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 muitos hashtags Mokypop todo dia. Nossa promoção, infelizmente, se encerra aqui com o nosso VEDA, mas teremos mais surpresas pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, fiquem ligadinhos no nosso Instagram, nosso Facebook também tá engatinhando, mas já já ele pega no ritmo. E logo, logo mais novidades pra vocês, galera. Muito obrigado por nos acompanharem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!